Música É isso aí, de Papo Itagino reestreando hoje com um grupo especial, aqui os convidados especiais, pessoal do grupo Rapadura. E aí, Éder, tudo bem? Vado, Mike, rapaziada do grupo Rapadura, são os nossos convidados, deixa eu sentar por aqui, Vado, para a gente bater um pouco, um papo sobre esse grupo Rapadura, um grupo da cidade, Éder, camapuanense. Fala um pouquinho mais, quem que vai ser o responsável para falar um pouco da história de como surgiu o Rapadura. Tá começando por ali, assim, né? Pode ser o negócio aí. Vamos lá, Vado, e como surgiu a ideia desse grupo Rapadura? Na realidade, nós já tínhamos um grupo de pagode, né? E com outro nome. E aí a gente resolveu separar, largar a mão, né? Até, inclusive, também os meninos estavam trabalhando na música, mas com outro pessoal. E aí a gente resolveu se juntar novamente, né? E formar um novo grupo, e formar um novo estilo, né? Até, inclusive, que adotemos, batizamos agora com o nome de Arroché, né? O estilo do grupo. Calma aí, é um estilo novo, não é apenas um grupo novo, é um estilo novo. É um estilo novo, né? Na verdade. Porque a gente é bastante eclético, a gente coloca vários estilos de musical, né? Vários estilos de música, no nosso estilo aqui, que é a Rapadura mesmo, que é o Arroché, nossa. E o Mike não vai fazer mal Rapadura com Tereré uma hora dessa? Não, é bom pra ajudar. E pra realçar também é o seguinte, o problema de um grupo de pagode que a gente tinha antigamente, era que, geralmente, a gente tirando o sarro dos nossos amigos aqui, que a gente já foi pagodeiro na época do Torresmo e tal, era assim, um grupo de pagode geralmente tinha 8, 12. A ideia inicial era a gente fazer um grupo swingado acústico, que é um na percussa, um cantando, tocando a percussão, e o Eder cantando e tocando o violão. Aí surgiu essa ideia do Arroché, que é a rocha, pagode e axé misturado, tudo junto. Então vamos exemplificar aí, na prática mesmo, o que seria esse estilo Arroché. Vamos lá, vamos mandar um aí pro pessoal que tá assistindo conferir. Daí vocês, como o Mike já falou um pouquinho da parte técnica ali, a diferença então do pagode, do axé, pro Arroché. Então vamos lá. Grupo Rapadura. Vamos lá, pegar um sertanejo, né? Vamos lá, esse aqui. O popular Arroché, vamos fazer o nosso estilo, vai lá. É, agora tá com o tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrume minha mala, eu tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caio na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor, engole o choro e mora, eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor. Engole o choro e mora, eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. Tá aí, Grupo Rapadura. E toda, contou um pouquinho da história de como surgiu aí, mas não falaram o porquê do nome. Deve ter uma história, no mínimo, engraçada aí por trás do nome. Primeiro, quem foi o autor? Quem teve a ideia? E como surgiu? Quem que vai? Deixa eu falar. É, com o Éder agora. Éder, antes de explicar isso daí, o Gabriel, a gente até começou um pouquinho atrasado a entrevista que o Éder teve um acidente de moto na hora que ele tá vindo. Dá um zoom aqui, olha que detalhe interessante. Tem calça, justamente ele tem um ferimento aí. O problema é o seguinte, o dia que eu caí eu tava com essa calça, então ela rasgou. Falei, eu tenho que usar ela agora porque ele fica livre aqui e não fica machucando. Não, eu achei interessante, Éder, porque muita gente tem essas causas, assim, personalizadas, assim, só que sem uma justificativa coerente, né? No seu caso, não. Na minha foi personalizada naturalmente, entendeu? Acidentalmente, no caso, né? Vai voltando, o porquê do Rapadura, Éder? Então, tá aí uma coisa curiosa. A gente tava louco, caçando o nome, e vem ideias daqui, ideias dali, eu mais o Mike quebrando a cabeça, e vai, e fala, mas gente, como que a gente coloca esse nome? Como que vai ser esse nome? Porventura, o Vada apareceu lá na casa do Mike, não sei o que, que deu na cabeça dele e falou, gente, o nome do grupo é Rapadura. Mas por quê? Não sei. Rapadura. Daí a gente entrou na discussão, pra ver se não ia ficar uma coisa muito engraçada, se o povo não ia zoar, como de fato. Às vezes ainda zoam, zoam, né? Quer dizer, mas acabam aceitando a parte boa, que o povo aceitou. Mas aí o Vada pode falar melhor pra você o porquê, que até hoje nem eu sei. Como que surgiu? Você conta aqui em primeira mão, até pros parceiros do grupo, o Vada, o porquê do Rapadura. Como que surgiu? Na verdade, foi uma coisa meio natural, porque... Você tava comendo Rapadura antes do ensaio? É porque é uma coisa, assim, que a gente vê muito por aí nas fazendas, o pessoal fazendo, fabricando ali a Rapadura, né? E aí me veio aquela ideia, falei, poxa, vamos pegar um nome que tem a ver com alguma coisa daqui da nossa Camapuã, né? E aí eu acho que fica legal, acho que ficou legal, até o povo aceitou, igual o Éder tava falando, então, beleza. Até o povo que era doce, mano, é mole, também entrou no Casadinho. Foi o que ganhou, mole. E nos shows por aí, as exigências de Camarim, tem essa iguaria aí como uma das exigências do Camarim, ou, Mike? Tem, a gente tá pensando em pedir, quando a gente tiver um Camarim, que fique bem claro, quando a gente voltar a tocar, a gente tá pensando em pedir minis Rapadura pra dar pros fãs e tal, as Rapaduretes e coisa e tal, tá pensando isso também. É verdade, planos a gente tem muitos, nem na cabeça, eu vou falar aqui pra você aqui, mas de início é isso aí, a gente até imaginou, assim, alguma coisa parecida no tipo Rapaduretes, que o Mike falou, as Rapaduras pra dar de presente, ou então sortear uma Rapadura grande, alguma coisa assim que tem a ver com a nossa iguaria. Mas é, dá pra ter bastante ideias mesmo em cima do nome. A gente não tem dinheiro, mas ideia... E por falar, vocês falaram aí que ficou com medo no início aí do Rapadura, de ser engraçado, me lembrou, Mike, que você foi um dos integrantes do Torresmo com o Machixe, vocês já tem o Mike Torresmo, vocês já tem uma história artística antes do Grupo Rapadura. Fala um pouquinho aí dos três aí, onde já tocou antes, um pouquinho da história de vocês. Eu comecei com o Torresmo, né, o Torresmo com o Machixe, inclusive foi praticamente quase a mesma história, por que do Torresmo com o Machixe? Não tinha um porquê, foi justamente pra fazer um grupo, foi a ideia inicial nossa. A gente tem que fazer um negócio diferente, com o nome diferente, tudo diferente, porque o diferente é o pessoal gosta, o pessoal odeia, mas não fica morno. Então a nossa ideia era essa. Aí eu toquei com o Torresmo, aí toquei também dez anos com o Luiz Guilherme de Salda Viola, fiz participação também três anos com o Chama Campeira, que é também do Estado, aí fazendo o free também pro outro pessoal. O Vado também já tocou também em grupo de pagodes, né, o Vado tem um passado artístico aí antes do Rapadura, fala um pouquinho. Sim, eu também vim do pagode, né, comecei do pagode ali, o grupo embalo do samba, e onde a gente tocou bastante aqui na região, né, aqui no Estado. E, Vado, só um pouquinho, porque o Eder tá em horário de serviço, ou é, Gabriel? É, ele vai ter que sair agora da entrevista, ou é, Eder? Você vai aí. Rapaz, justamente na hora da entrevista, olha ele ali, ó, surpresa. Só acontece com o Rapadura. Só acontece com o Rapadura. E é bom que o barulho da roçadeira... Lembra que eu só no cana, né, pra fazer Rapadura. Vocês já pensaram em incluir na percussão de vocês, nos instrumentos, um barulho parecido com o da Roçadeira? Inclusive a história do Rastal, parece um ralador de pamonha, olha só. Muita gente fala assim, que quando vê, fala assim, ah, eles vão fazer pamonha, fazer alguma coisa. Mostra lá, e conta um pouquinho da história do Rastal, depois eu até interrompi o Vado contando a história. Vamos concluir primeiro? Isso, vamos concluir. São muitas histórias, vamos concluir a história de todos aí? Vamos fazer meio resumido, né, na verdade, vamos falar um pouquinho resumido. Por exemplo, então eu vim do Embalho do Samba, aí logo em seguida acabou o Embalho do Samba, né, e aonde a gente formou um outro grupo também, pra não ficar parado, aí formamos a Banda Cassete, né, trabalhamos bastante com a Banda Cassete. Depois disso, até inclusive tive um trabalho também com o Ayros Barcelos, né, também, que foi um grande parceiro, que Deus o tenha hoje, né, um grande amigo, fã dele, condicional, né, não tem pra ninguém. Trabalhamos com ele, aí teve o mesmo problema de nome também, aí como não tinha nome, nós caçamos o nome, caçamos o nome, fizemos o nome do grupo, foi nós mesmo. Até fez uma música, né, nós mesmo é nós mesmo, é o nome do grupo, como não tinha nome, o nome do grupo, é nós mesmo, sei que ficou nós mesmo, é uma coisinha. E aí depois chegamos até o, fazer agora o Rapadura, né, o grupo Rapadura, graças a Deus, tá dando muito certo, bacana, em vez de quando a gente coloca uma gaita aqui também, pra fazer um negócio diferente, a gente fecha também, é, até a carapé, se for possível, a gente fecha, pra fazer, é, uma coisa mesclada, misturada, que cada um canta um pouquinho de cada coisa, que é muito bacana. Um grupo bem eclético. E Éder, e antes do Rapadura? Então, você deve conhecer bem a minha história musical, porque a gente já é amigo e deu de infância, mas pra quem não conhece ainda, eu comecei minha carreira lá na Escola Abadia com o Cristiano, foi minha primeira dupla, Éder e Cristiano, a gente fez aí, acho que na média de uns três anos de dupla aí, a dupla separou, e eu comecei a tocar baile, eu comecei no bailão, toquei nos, um grupo, o grupo mesmo oficial toquei em um grupo, foi o grupo Galdério, toquei violão, aí depois minha carreira, isso tocando violão, aí depois minha carreira veio como baixista, que eu comecei a tocar baixo por influência do Vado, não era pra eu ser baixista, daí o Vado falou, pessoal, tô montando uma banda aí, você vai ser o baixista, eu falei, não, rapaz, você tá louco, que baixo, nem sei tocar baixo, não, você vai tocar baixo. Consegui um baixo emprestado com meu amigo Alir, abraço Alir, Bigaldudo, chama Campeira, e falou, você vai tocar, e eu nem sei como, parece uma coisa tão rápida assim, que eu aprendi a tocar baixo, comecei a tocar baixo com os grupos de baile, com duplas, montei uma outra dupla chamada Éder e Eduardo, aí comecei minha carreira solo, inclusive eu tenho até hoje minha carreira solo fora do Rapadura aqui, tenho um trabalho solo, e hoje estamos aqui com o Rapadura, ah não, esqueci de uma parte, que foi uma parte, acredito que é uma das partes mais importantes da minha carreira, que foram quatro anos aí com a dupla Luiz Goiânia de Salda Viola como baixista, aí agora a gente tá aqui com o grupo Rapadura. E também contando que eu aprendi a tocar outro instrumento, que é o cavaco, agora eu vou dar uma palhinha, fazer uma com o cavaco também, nesse meio termo aí eu aprendi a tocar o cavaco, estamos aí. Ok, e aqui o Vado comentou do Ayro, o Ayro que é um artista da terra, se destacou bastante saudoso, Ayro Barcelos, se destacou bastante também pela sua produção musical, como compositor. E o grupo Rapadura, tem composição própria ou é apenas toca sucessos aí? Não, tem sim, inclusive o Éder é um grande compositor também, tem algumas músicas já gravadas por aí, e ele pode estar falando melhor sobre isso daí. Então, a gente tem uma música, inclusive estamos em fase de gravação, na verdade já tá gravada, só faltam alguns ajustes pra gente soltar, creio que essa semana que vem, dessa semana até a semana que vem a gente já solta ela. Essa semana, né? Acho que essa semana ela já sai já. Então vamos mostrar em primeira mão, aqui no Infoque MS, no De Papo Contagem, pode ser? Pode ser. Então eu vou. A música é a cara do grupo, chama Tome Rapadura. Ok, eu vou até me levantar aqui pra deixar vocês à vontade, pra mandar então, música autoral do grupo Rapadura. E a gente perde a galera, vai jogar a mão pra frente e o mundo pra trás. E a gente perde a galera, vai jogar a mão pra frente e o mundo pra trás. Vamos prestigiar os nossos parceiros. Daqui a pouquinho voltamos com mais Grupo Rapadura. Antes de perder você, eu não fumava, eu não bebia. Antes de perder você, eu tinha paz, tinha alegria. Antes de perder você, eu não chorava, eu não sofria. Não sou mais como era antes, hoje bebo e sou fumante. Sofre, chora, noite e dia. Agora vamos fazer no estilo Rapadura assim, ó. Se é que a bebida ameniza, Paixão, amargura e despeito, Então vou beber essa noite, Pra arrancar essa dor do meu peito. Já estou acostumado Beber e chorar feito um louco Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo De volta com o De Papo Contagino, Grupo Rapadura. Mas, negócio que é eclético mesmo, hein? Até modão sai no estilo Rapadura? Com certeza, sai sim. E várias outras coisas, gente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho do pop, né? Mostrar um pouquinho do pop também pra galera. Esse negócio do modão é porque No estado a gente não tocava. A gente não tocava, a gente não. Só que o que acontece? Toda vez ia lá uma pessoa que já tinha bebido demais Toca o modão aí! Hoje o toca o modão é o antigo toca-raul. Praticamente isso. Aqui no estado é o toca o modão, toca-raul. Aí eu falava, vamos fazer o modão. Porque a hora que pediu, o cara foi lá pedir e falou Agora você se assinou pra gente. Agora eu vou tocar. Agora você tomou. Interessante. E, Vado, até eu interrompi aquela hora, gente. São tantos assuntos pra falar. Estava falando sobre o instrumento aí patenteado pelo Rapadura. Que instrumento é esse? Então, até adotaram até um nome pra esse instrumento, né? Eles colocaram o rastalo. Mas por que rastalo? Qual que é a história do instrumento aí? É uma mistura de rastelo com ralo. O rastalo. Esse instrumento aqui, na verdade, já existe esse instrumento, né? Que é o torpedo, né? Só que aí, como a gente tá... A situação financeira tá meio complicada, rapaz. Vamos dar um jeito de improvisar. Vamos criar o nosso. E ficou bom, ficou legal, rapaz. Acabou sendo a cara do Rapadura agora aqui o nosso rastalo. É bacana. Legal. E pra finalizar, peço pra vocês deixarem aí o contato. Pra quem tiver interessado em contratar o grupo Rapadura, todos os tipos de festas estão animando? Sim, com certeza. Inclusive, o grupo é bastante ecrético, né? Tem muita música bacana, dançante, né? E a gente anima todo tipo de festa, todo tipo de bairro. A gente não tocou nenhum de cavaco, mas... É, com certeza. Até qualquer coisa também a gente coloca uma gaita no meio aqui. Faz até um bailãozinho, fecha carapé, faz as coisas. Tudo aí a gente tá fazendo um pouquinho de cada coisa. Então, o Rapadura. Telefone, é isso. Vai aparecer aqui pra vocês. O telefone é... Aqui do lado. Aqui do lado, né? É 67... 67... É... 9... 9-6... 9-4-5-1-4-4. Repete. 9-9-6-4-4... Não. Errei, pô. Depois corta. Na realidade, não vai de jeito nenhum isso aí. Vai. Eu faço compromisso de vocês não colocar no make-off essa parte. Beleza. Telefone é 67-9-9-6-9-4-5-1-4-4 que vai estar aparecendo aqui do lado, ó, pra vocês. Beleza? Beleza. Então, pra finalizar, Grupo Rapadura de Papo Contagino. Agradeço novamente os meninos aí. Até o nosso próprio vídeo. Próximo vídeo. Fica aí com o Grupo Rapadura. Valeu! Fica aí com o Grupo Rapadura. Vem mais do que te mostro, não escondo o quanto gosto de você. O coração dispara, tropeça quase para. Me encaixa o teu cheiro e ali me deixa inteiro. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei te ver. O coração dispara, tropeça quase para. Me enlaça o teu beijo, abraça o teu desejo. A mão ampara a calma, encosta lá na alma. E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo. Da boca sai, não para. É o coração que fala, é o coração que fala. É o coração que fala, e o laço é certeiro. Metades por inteiro. Não vou voltar tão cedo, só vou voltar. Porque eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu amei, te vejo, eu amei, te vejo Eu amei, te vejo, eu amei, te vejo